A aprovação de louvor a Diocese do Rio de Janeiro, através do seu representante maior, bispo Dom Mauro Montagnoli, pelo centenário de criação da Diocese, em 20 de outubro de 1913, diante a cura Marius Panimaro, do Papa Pio X. Nesta porção de louvor e a qual a existência do clero local, seminaristas, religiosos, pastorais, movimentos e serviços da Igreja Católica, vereador Cosme Arugues. Discussão, opção, votação, vereadores que aprovam, opção, opção aprovada. Projeto de resolução 008-2013, Instituto do Município de Leus.